Então, eu vou começar com uma coisa, como eu sempre tenho começado, vamos começar pelo óbvio, né, quem é o consumidor? Tá aí o número da lei, né, o Código de Defesa do Consumidor é baseado na Lei 8.078, de 1990, mas ela vem sofrendo alterações, atualizações, mas, inclusive, há duas ou três semanas, ou talvez menos, teve uma atualização que trata da questão do superendividamento e tal, que não cabe aqui, não cabe aqui por falta de tempo também, mas pode ser também um assunto interessantíssimo, mas, no final de contas, tem uma crise desgraçada e pode ser que tenhamos colegas aí superendividados, né, mas eu não vou falar do superendividamento, é uma legislação, uma parte recente, mas existe e eu sei que ela existe, né, Então, lá no artigo 2º, tem a definição do que é o consumidor, né, acho muito interessante, é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, nem óbvio, mas eu acho importante lembrar, né, então é uma pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou adquire um serviço, né, então é um consumidor, muito bem, isso é um consumidor, quem é que fornece? Pô, João, é uma cara, né, mas vamos ver quem é que fornece. Então, segundo, o artigo 3º, está explicado que o fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, eu achei demais o ente despersonalizado, não é? É uma coisa interessantíssima. O que é um ente despersonalizado, hein? Alguém sabe responder o que é um ente despersonalizado? Se tiver um advogado aí, o cara sabe, ou a mulher sabe, a pessoa sabe, enfim. Então, alguém quer responder para mim? Pode responder aí. Não? Eu achei até uma coisa meio do outro planeta, né, mas um ente despersonalizado é alguém que não tem uma caracterização definida. Pode ser um grupo de pessoas, pode ser um grupo de pessoas que não atuam com uma empresa regularmente estabelecida. É assim, tudo que não é nada disso é um ente despersonalizado. A intenção aqui no artigo 3º é dizer assim, se você desenvolveu uma atividade de produção, montagem, criação, construção, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não interessa o que você seja, você responde, tá? Ah, mas sabe o que é? Eu não sou brasileiro, eu não sou não sei o que, eu não sou a pessoa jurídica, eu sou a pessoa física, mas eu trabalhei em um grupo de pessoas informais, não interessa. Ah, eu trabalho para outra pessoa, mas eu não trabalho mais, não interessa. Você é o fornecedor. Inclusive tem um artigo lá na frente, que diz que inclusive, né, estão caracterizados como fornecedores, inclusive representantes comerciais, agentes de venda. Vamos? Oi, conta. Eu entendo que esse termo despersonalizado, ele busca exatamente repassar esta informação que o pessoal fala agora. É porque o fornecedor é todo aquele que está envolvido no fornecimento do produto, seja o fabricante, seja o transportador, seja o atravessador, de alguma maneira ele está envolvido. Então, assim, ele faz parte da cadeia do fornecimento. Eu acho que é por isso que tem o termo despersonalizado. Eles estão todos envolvidos na cadeia de fornecimento. Isso, que às vezes não aparece explícito no contrato, né, Zé? Exato, exato. E tem sua responsabilidade, né, ele vai ter sua responsabilidade, né. Ou seja, na hora de um problema, existe uma solidariedade aí, né. Caso o produto tem algum vício, algum defeito, acaba tendo uma solidariedade no fornecimento, né. Não adianta sair correndo não, né, Zé? Pois é. Então, assim, eu entendo que essa palavra é resultante desse sentido. E é curioso, porque não é porque eu entendo despersonalizado que ele não tem personalidade, né, Zé? Exato, exato. Ele está ali, ele só está escondido ali. É o famoso sujito ao público, né, o amigo de filho, né. Mas ele diz, ele ocupa, mas ele diz, ele não esconde. O sujito aí, né, ele é autorizado, os professores, 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 os professores. É, portanto é que ele coloca aí, né, produção, montagem, criação, construção, transformação, importação. Ele tenta aí ser completo, né, ele tenta ser, assim, o máximo exaustivo. Exatamente. Exatamente. Essa lei eu acho muito, eu acho muito legal, né. É estranho o arquiteto achar uma lei legal? Não sei, mas eu acho muito legal, né. Vamos mudar o andamento aqui, a nossa leitura, mas é isso aí, José. Exatamente, agradeço e agradecerei outros comentários também. Então, simplificando, o fornecedor é quem desenvolve uma atividade de comercialização do produto ou do serviço e é isso aí. Não adianta sair correndo. Ah, mas eu só estava lá na hora, olhando lá, mas eu não... Não, você estava ali, você participou, você transportou, você responde solidariamente.